Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E aí pessoal da internet, beleza? Estamos voltando aqui com mais um programa No nosso canal E hoje a gente vai falar um pouco aqui Sobre um assunto muito, muito extenso Não vai dar pra falar sobre tudo Porque as pesquisas foram muito grandes Então eu vou cortar bastante coisa Vou reduzir um pouco Senão o vídeo vai ficar muito longo É sobre aqui o surgimento A história das tatuagens E como as tatuagens coloriram a nossa história Através dos tempos Bom, a origem do termo tatuagem Ela vem do inglês tatu E quem primeiro escreveu esse termo Foi o capitão inglês James Cook Quando ele entrou em contato com uma tribo do Tai Chi Ele usou essa palavra Porque os próprios nativos Utilizavam a palavra tatal Que é uma onomatopéia do barulho De quando se fazia a tatuagem E essa tatuagem era feita com pequenos ossos finos Que eram martelados sobre a pele Com um pequeno martelo de madeira ou com pedras Bom, falar sobre a origem De quando surgiu a tatuagem De quando surgiu a tatuagem Não dá pra falar Porque isso é muito complexo Porque em vários locais Vários grupos humanos Trouxeram a tatuagem Eles tinham o costume de fazer a tatuagem Mas existe uma hipótese De que as tatuagens Elas surgiram por conta Das próprias cicatrizes humanas Quando os guerreiros Eles iam pra uma batalha E voltavam com cicatriz Isso era um sinal de status E a partir daí O ser humano Ele passou a se tatuar A se cicatrizar Para obter esse status Ou seja Aquilo ali era uma forma De ele se diferenciar Dos outros indivíduos Do seu grupo Bom, como esses povos antigos Faziam tatuagem? Existem dois métodos Que são os mais conhecidos Que um É provocar um ferimento na pele E depois passar cinzas Sobre esse ferimento Dessa forma Quando ela cicatrizar A cinza vai ficar pigmentada Na pele E vai ficar ali De forma insolúvel E a outra Seria uma vara de madeira Ou osso Ambos desses instrumentos Deviam estar pontiagudos E esses instrumentos Furavam a pele Com algum tipo de pigmento Que é basicamente O mesmo método Que nós utilizamos hoje Com as agulhas Bom, e a partir da ideia De que Essas cicatrizes Que a gente falou antes Eram sinônimo de vitalidade Os próprios seres humanos Eles começaram a fazer tatuagens E eles começaram a tatuar Vegetais Formas da natureza Porque o contato Desses seres humanos Com a natureza Era muito mais íntimo Do que o nosso contato Com a natureza Atualmente Bom, o próprio Charles Darwin Em 1871 Em seu livro A descendência do homem Ele afirmava Que do Polo Norte A Nova Zelândia Não havia um homem Sequer que não se tatuasse Ou seja Existia ali Diversas tribos Em partes diferentes Do mundo Que se tatuavam E a partir disso Então Não tem como dizer Olha Tal tribo criou a tatuagem Ou tal homem Criou a tatuagem Porque você tem uma ideia De multinascimento De origem independente Ou seja Ela foi criada Em vários locais do mundo A partir de contextos diferentes Aspectos diferentes E com finalidades diferentes Então a tatuagem Ela não tem uma origem específica Em um povo Ou a partir da invenção De um homem Ela faz parte De uma cultura comum Entre seres humanos Que não tinham conexão Entre si Aqui no Brasil Também tinham tribos Que se tatuavam Os Waljas E os Cadwells Eles se tatuavam Como sinal de reverência A alguns elementos Da natureza Mas aqui no Brasil A cultura da tatuagem Ela não se estabelece A partir desses indígenas A gente vai entender O porquê Daqui a pouco Bom No resto da América Além do Brasil Outras tribos Outros grupos indígenas Também se tatuavam Os próprios astéas E mais se tatuavam E só para vocês terem uma ideia Os índios de Sioux Eles se tatuavam Por uma questão religiosa Porque eles acreditavam Que quando eles morressem Na passagem para o paraíso Existia uma divindade Que iria exigir Ver essas tatuagens Desse indivíduo Que morreu Para que ele passasse Para o paraíso A gente encontra Em escritos de Herodes Que os Pictos Que eram um povo do norte Da Europa Eles também se tatuavam E eles acreditavam Que a tatuagem Poderia alcançar a alma E que depois De um ato de bravura De um guerreiro Ele recebia uma tatuagem E eles acreditavam Que eles poderiam ser Beneficiados por divindades Por quê? Porque suas almas Estariam tatuadas Uma múmia Conhecida como Homem de Otis Foi encontrada na Itália Em 1991 Dentro de um bloco de gelo E essa múmia Toda tatuada Ela tem tatuagem Na espinha dorsal Em toda a perna E tem uma cruz na coxa Um total de 50 tatuagens Mais ou menos Depois de alguns estudos Feitos em cima dessa múmia Eles observaram Que essas tatuagens Na verdade eram feitas Como uma questão medicinal Eles acreditavam Que essas tatuagens Poderiam curar ferimentos Existem aí provas Arqueológicas De que os antigos egípcios Nativos da Nova Zelândia Filipinas Indonésia E Polinésia Se tatuavam Por questões Místicas Religiosas Eram tatuagens Extremamente complexas Que iam desde Quando o indivíduo Ia tornar-se um guerreiro Tornar-se um sacerdote Rei Casar Ou seja Diversas passagens Institucionais Sociais Talvez Eram Representadas Por essas tatuagens Nesses povos O grupo tribal Mais conhecido Por conta das tatuagens São os Maori Que eles tinham tatuagens Em todo o seu rosto As tatuagens dos Maori Eram em forma de espiral E cada espiral Dessa Representava Uma classe social Daquele indivíduo Dentro do seu grupo Quando um chefe Maori Morria Ele tinha a cabeça Toda tatuada E ele virava Uma relíquia Para aquele povo Maori Em alguns povos Tribais De pele mais escura A tatuagem Por pigmentação Ela não é tão comum Todavia Nesses povos Você vê A escarificação Que é o ato De ferir a pele Para ela cicatrizar E formar desenhos Ali Bem Na idade média Durante os séculos XI e XII Mais ou menos Durante as cruzadas Principalmente Os soldados De Jerusalém Tatuavam cruzes Em seus corpos Dessa forma Quando ele morria Eles pegavam Aquele corpo E viam Que estava Com a tatuagem De uma cruz Eles davam Um enterro Cristão Para aquele homem Essas tatuagens De cruzes Nos soldados Também serviam Para evitar As rezas De Alá Só que na idade média A tatuagem Caiu em desuso Porque ela foi Proibida por um papa Por ela ser associada A rituais pagãos Só para vocês Terem ideia Toda essa proibição Ela tem um fundamento Na idade média Já que a idade média Você tinha a igreja Como ponto central Do estado Antes em todas Essas tribos Que nós citamos Os xamãs E sacerdotes Que eram Os tatuadores Dos indivíduos Então Para a igreja católica Aquilo era visto Como um ritual pagão Logo por isso Ela foi proibida E também Nós temos um escrito Em Levítico 28 Que proíbe Essas tatuagens Que eu vou colocar aqui Escrito Bom Para o pessoal aí Que gosta De discutir religião Eu não vou fazer isso aqui Mas quem acha aí Que deve discutir Se tem que ser proibido Ou não Pelo cristianismo Se isso é regra Eu não sei Eu não quero Discutir isso aqui Não é a intenção Do canal Vocês podem se matar E nos comentários Se vocês quiserem Mas eu vou deixar Aqui embaixo Uma leitura Que ela traz Esse ponto de vista Religioso Essa leitura Está no blog Darwinismo Eu vou deixar aqui Na descrição Ok Bom Um dos fatos Assim Mais marcantes Do século XX Em relação A tatuagem Com certeza São sobre os judeus Que ficaram Nos campos De concentrações Nazistas Esses judeus Eles tinham Um número tatuado Eram dois tipos De humilhação Distintos Para esses judeus O primeiro Que eles eram Chamados por números Essas tatuagens Cada um tinha um número Isso tirava a individualidade De cada um E em segundo Porque o judaísmo Proíbe a tatuagem As máquinas elétricas Elas trouxeram Uma visão mais mercadológica Das tatuagens Para os nossos dias A máquina elétrica Ela foi inventada Por Samuel O'Reilly Em 1891 E atualmente Nós temos Três tipos De máquinas Mais conhecidas É a máquina Rotativa A de bobina E a pneumática E atualmente O método Mais conhecido De se inserir Esses pigmentos Na pele É através De um conjunto De agulhas Que são colocados Nessas máquinas Nós temos Aí em nosso imaginário Marinheiros tatuados E isso não é à toa Porque foram os marinheiros Que trouxeram Essa cultura Da tatuagem Para o ocidente Porque os marinheiros Ingleses Quando tiveram contato Com tribos polinésias Eles aprenderam A se tatuar Eles começaram A se tatuar Com feras marinhas Âncoras As pessoas Que eles sentiam Saudade Enfim Diversas outras coisas Que eles tatuavam E trouxeram isso Para o ocidente Dentro da Inglaterra Quando se chega A Inglaterra Essa cultura A tatuagem Ela passa a ser marginalizada Porque as prostitutas E criminosos Começam a se tatuar Essa era a clientela Dos tatuadores Na Inglaterra Nós temos aí A Yazuca Que é a máfia japonesa Que tem aqueles desenhos Tipicamente japoneses Não é à toa Porque também A tatuagem no Japão Foi historicamente criminalizada Em 1870 A tatuagem Chegou a ser Proibida E quando Ela foi proibida Isso levou Alguns tatuadores A atender Ilegalmente E isso levou Que eles tivessem Também desenhos únicos Da arte de tatuar No Japão E esse tom De marginalidade E um tom grotesco Dado a tatuagem Levou Que muitas pessoas Tatuadas Se tornassem Atrações de circo Eu vou colocar Aqui embaixo Também O link Para um livro Tá em inglês Que é sobre as mulheres Tatuadas Que se apresentavam Nesses circos E esse tom De marginalidade Dado a tatuagem Colaborou Para que ela Se tornasse Um símbolo De ousadia Então muitos jovens A partir da década De 50 Principalmente Começaram a se tatuar Para se contrapor A um sistema Conservador Bem, atualmente Nós temos Uma visão Completamente Diferente Da tatuagem Hoje as tatuagens Elas não expressam Classes sociais Ou grupos A quais nós Pertencemos Pelo contrário Elas se tornam Mais um representante De nossa individualidade E também Tem muitos Que falam Que a tatuagem Hoje virou modinha Que as pessoas Tatuam sem significado Algum Que elas não sabem Por que vão se tatuar Bem, cada um Tem os seus motivos Para tatuar E a tatuagem Hoje ela é cada vez Mais subjetiva Eu, por exemplo Tenho tatuagens Que pra mim Tem significado Muito profundo Mas não tem como Eu explicar Para outra pessoa Porque é um significado Meu Então Na minha opinião Que isso vire moda Porque quanto mais Pessoas se tatuarem Menos preconceito Nós vamos ter Em relação As tatuagens E atualmente Muitos eventos De tatuagens Como os encontros De tatuagens Onde vários tatuadores E tatuados Se encontram Eles ajudam Eles ajudam A disseminar Essa cultura E a reduzir O preconceito Sobre essa arte Que fica no nosso corpo Que na minha opinião É uma arte viva Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem Bem, eu vou fazer duas indicações Aqui hoje Uma é uma publicação Do site Tinta na Pele Que vai indicar Sete livros Sobre tatuagem Achei interessante Dei uma olhada Depois E outra É uma monografia Do Cesário Paredes Sobre o significado Das tatuagens De presos De penitenciária Achei bem interessante O tema também Quem quiser Dê uma olhada Bem, o tema É muito extenso É muito complexo Não dá pra falar tudo Aqui em apenas um vídeo Então eu vou deixar Alguns outros sites Aqui embaixo Na descrição Pra leitura Pra quem se interessar Tá bem? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Inscrevam-se no canal Compartilhem o vídeo Vocês ajudam pra caramba Muito obrigado Semana que vem tem mais Um abraço E valeu Tchau